Estou aqui ministrando o módulo de terapias manuais corporais, onde nós aprendemos a parte de drenagem linfática manual clássica, a parte de massagens, massagens relaxantes, massagens com bambu, massagem modeladora. Nós ainda tivemos a parte de ventosa terapia para complementar essas terapias manuais. Hoje eu fiz o procedimento de ventosa terapia, nunca tinha realizado o procedimento. É um procedimento maravilhoso, que traz um bem-estar, melhora a musculatura. E a experiência é muito boa, porque você aprende técnicas para trabalhar, como a ventosa terapia que nós fizemos hoje. Então, assim, é maravilhoso o curso, é muito bom. Eu indico e recomendo.